Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ARD na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gramas Juro que o TZ te ama Me chama, me chama Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ARD na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gramas Juro que o TZ te ama Me chama, me chama Bela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar E amarrar devagar E amarrar devagar Pó